Bola, bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha, bola é bola em bola, Escolhe a cor da bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha, bola é bola em bola, Escolhe a cor da bolinha, bola de piscina e piscina de bolinha, a terra é uma bola e a lua é bolinha, Bola, bolinha, bola, bolinha, bola, bolinha, bola é bola em bola, escolhe a cor da bolinha, Bola, bolinha, bola, bolinha, bola é bola em bola, escolhe a cor da bolinha,